Na atual crise econômica e financeira que o Rio e o Brasil estão passando, principalmente o Rio, a polícia que nos protege se ficar de pés e mãos atados, eu não vou sair mais de casa. Quando ela, em março, numa reunião mensal que nós comparecíamos, ela pediu quem podia ajudá-la, foi que surgiu imediatamente o desejo de colaborar com a polícia. Se eu preciso dela, ela está precisando agora de todo o povo, de toda a comunidade. As necessidades iniciais, que ela não tinha nada, era material despediente. Desde o clipse, caneta, grampeador, até papel gíneo. Daí em diante, e o papel A4, o boletim de ocorrência, ninguém podia fazer ocorrência porque não tinha papel.